Tudo começou no último sábado, às 17h17, quando o Polex mandou as seguintes mensagens no grupo. Fadeu, que é uncancelado. E aqui nesse link, um tweet da LilyQ, sim, aquela criadora de mapas. Um post muito encajado, tem quase 200 mil views já. O dia eu tô sendo muito xingado. Gente, do mundo todo, inclusive, tá vindo aqui nos comentários dos meus vídeos, só pra me ofender. Me ofender em português, em inglês, em espanhol. E tudo por conta dessa mina aqui. Quer dizer, eu acho que é mina, né? Vou contar para vocês tudo o que aconteceu na ordem. E aí, quem tiver o mínimo de bom senso, notará o quão nojento foi a manipulação que essa pessoa que eu não sei o que é fez. Gente, ela, de início, parecia que só havia entendido errado o meu vídeo. Depois, pra fomentar um bando de militantes, gatos, sei lá. Ela manipulou um post meu de maneira tão desonesta. E o pior, teve o Tark e ainda acristou. Só rapidinho, galera. No vídeo de ontem, eu prometi aquela caquecimento de aço que eu consegui através de um contrato. Já que a KK não tá em trade lock, eu já consigo enviar agora. 34661. Ele disse que o sonho dele é sacar, comentou aqui o código do trade link. Vamos dar a capa pra ele, né? Dou o control V do código dele aqui. Pronto. A metralha dele tá em mãos. Vamos enviar a casinha que ganhamos ontem. Pronto. O sorteio desse vídeo é de uma M4S guardião de 130 reais. Comenta aí nesse vídeo o código do seu trade link. Não se esqueçam também do like e daquele check pra ver se ainda estão inscritos no canal. O YouTube tira algumas inscrições aí do nada. Não custa nada vocês checarem. Vamos lá, vamos me ajeitar aqui direitinho. Vamos lá, vamos lá, vou me ajeitar aqui direitinho. Ó. Primeira tentativa, vamos ver, eu já consigo chegar. Vamos lá, vou tomar cuidado com a C4. Agora eu tô dando tempo, gente. Primeira tentativa, vamos ver, 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 vamos ver. Que drop. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu sou 1337 e é aqui. E pessoal, toda a história desse vídeo começa com o vídeo que eu postei na última sexta-feira. Onde além de apresentar um mapa super legal pra vocês, eu lancei um desafio valendo faca. Desafio que inclusive no final desse vídeo que vocês estão vendo agora eu vou revelar quem foi o vencedor. Então fiquem aí até o final pra ver quem de fato levou a faquinha. Enfim, galera, aos 30 segundos desse vídeo, onde eu basicamente, mano, apresento aquele mapa do Fruit Ninja do CS, na hora de dar aos créditos a criadora do mapa, eu faço uma brincadeira não com ela, mas com vocês. Pra quem não viu o vídeo, então pra quem não lembra, não precisa ir até lá não. Eu explico aqui e mostro. Quando eu vou dizer que ela é uma famosa criadora de conteúdo para a comunidade de CS, depois ali de criadora de conteúdo, eu dou uma pausa e faço um alerta a vocês. Quem tem a mente poluída já imaginariam que eu diria a famosa criadora de conteúdo adulto. Afinal, hoje na internet brasileira, o que mais tem é isso. Consequentemente, você acaba treinando mais sem perceber, porque isso daqui é gostosinho demais. A Lili é uma famosa criadora de conteúdo... Pessoa que vai falar conteúdo adulto, né? Gente poluída do caralho. Famosa criadora de conteúdo para a comunidade de CS. Acho que ficou claro aqui o sentido da brincadeira. Não à toa, depois eu completo. Criadora de conteúdo para a comunidade de CS. E, mano, eu dou uma moral pra ela. Mostro outros mapas que ela criou, digo que ela, mano, merecia um prêmio da Valve. De verdade, galera, essa garota aqui, ela merece um prêmio. Pois, de uns meses pra cá, ela tem lançado muita coisa genial, que eu particularmente jamais esperei um dia ver no CS. Coisas que nem a Valve se mostrou capaz de fazer. Só que em seu Twitter oficial, logo no dia seguinte, aparenta não ter gostado muito do que eu falei, não. A mensagem que ela colocou aqui no post, até um pouco esquisita, eu não entendi. A real continua não entendendo, ela dizendo que sim, escolheu o urso. É, é, barra, parada chata. Mas eu imaginando que por não falar português, a legenda do YouTube possa ter dado ela a impressão que eu disse outra coisa, eu fui no privado dela e mandei uma mensagem explicando toda a situação. Olá, Lili, só pra dar um contexto, já que a tradução do YouTube não estava precisa. Quando começo a frase, um criador de conteúdo famoso, eu paro e digo, você pensou que eu diria conteúdo adulto, certo? Idiotas. E continuei a frase dizendo que você é uma criadora de conteúdo famoso para a comunidade. No Brasil, hoje em dia, esse termo, criador de conteúdo adulto, é muito usado. Mas nunca o vinculei a você. Ela não só ignorou essa minha mensagem, logo após, fez um segundo post manipulando toda uma situação. E aí foi nesse momento que eu percebi que, cara, essa mina, ela é uma ótima criadora de mapas, eu sei se para as coisas. Arrisco, inclusive, dizer que é a melhor criadora de mapas do CS2, pelo menos até aqui. Só que a índole dela é muito ruim. Ao ponto de estar disposta a mentir, a manipular todo um contexto para ferrar um criador, para ferrar uma pessoa que fez um vídeo ajudando ela, divulgando o mapa dela, fazendo um desafio para a comunidade no mapa dela. Ou seja, além de muito desleal, é burra. Como eu havia dito, quando eu vi esse post, galera, eu não levei a sério, não à toa, eu só respondi ali com duas carinhas de risada. E no tweet dela aqui, várias pessoas me xingando, né? Haters, gringos, brasileiros que fingem ser gringos. Como, por exemplo, aqui o Chonk. Falou que os brasileiros são doentes, pervertidos e burros. Chonk, eu pensei que era gringo, né, o cara? Só que aí eu abri o tweet para respondê-lo. Um outro cara já respondeu aqui para mim, ó. Porque fora Minas Gerais. Entendi. Para ter certeza que era um brasileiro meme, eu fui aqui... Abriu o perfil dele e achei o TikTok. Detalhe, tá? 32 anos. Só para vocês entenderem o tipo de gente que eu estou lidando. Teve até uma criadora de conteúdo aqui agora, de fato, brasileira me respondendo, onde ela disse que é brasileira e, né, ela sabe, nós sabemos. E ele, no caso eu, é um babaca. E o da Sempai, na bio dela, gostosa, chata e prata. Só que, vou dar uma stalkeadinha aqui. Vi que, de fato, é chata, mas é gorda e feia. Enfim, dentre vários comentários aqui de hate, eu decidi responder um. No caso, o do Skuleven, que perguntou, né, como que eu tenho um milhão de inscritos. E aí, galera? Chateado com o cara reduzindo o meu trabalho por conta de um corte, né, um mano que não sabe que eu tenho mais de 3 mil vídeos postados. Provavelmente nunca assistiu nenhum vídeo, não sabe, pô, a qualidade que tem, há quanto tempo eu faço. Ele recebeu uma resposta minha irônica, tá ligado? Eu fiz uma brincadeira. É aquilo, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Tomei a liberdade e disse a ele que, se a mãe dele criasse um perfil no Pornhub, ela provavelmente também teria um milhão de seguidores. E, de verdade, eu ter feito esse tweet foi muito bom. E foi graças a ele que eu percebi que a Lily Kill não entendeu o meu vídeo errado. Ela não entendeu muito bem o que eu quis dizer. Mas pra chamar atenção no Twitter e ganhar engajamento desse público dela aqui, enfim, faz parte daquele grupinho emboçal da internet. Cara, foi aqui que eu percebi que ela tava disposta a qualquer coisa pra lacrar. Bem, basicamente, ela tirou uma print recortando e escondendo o fato que, na verdade, a minha resposta não foi a ela, mas sim pra aquele hater. Ela postou a print dizendo que eu deletei o comentário, sendo que, na verdade, foi ela que ocultou. E ela ocultou exatamente para que as pessoas não pudessem ver que eu estava respondendo o Skuzleven e não ela. Ela quis fazer com que a comunidade pensasse e, basicamente, ela fez ali o post do recorte do meu vídeo. E eu fui, mano, do nada e respondi que se a mãe dela criasse um perfil no Pornhub, também teria um milhão de seguidores. Mano, qual que é o sentido disso? Depois desse post aqui, ela me bloqueou porque ela sabia que tinha uma mensagem lá. Ela não abriu minha mensagem porque ela sabe exatamente que na minha mensagem, tinha a explicação ali da brincadeira que eu fiz, não foi com ela. E antes que vocês diam que esse corte que ela fez no Twitch não faria ninguém pensar que essa resposta minha foi a ela, vocês que pensam. Um grupo de edição famoso que tem aqui no Brasil, da RPD Academy, um amigo meu que está lá dentro, ele veio me contar que as pessoas estavam falando lá dentro sobre essa treta do Twitter. E aí, vejam só, um dos caras que estão nesse Discord, ele falou o seguinte, tipo, o que ele falou no vídeo eu achei suave. Ou seja, ele entendeu que a minha piada não teve nada demais e não foi com ela. Mas aí ele completa. Mas por que ele foi meter a mãe da Mina no meio? Entendi, foi nada. Mano, imagina essa loucura. A Mina posta ali um trecho do vídeo meu, ela não me xinga, ela não fala nada e eu respondo xingando a mãe dela. Tá maluco, velho. Mano, eu teria que estar maluco pra xingar a mãe de alguém do nada só porque a pessoa postou um trecho do meu vídeo. Nosso grupo de amigos do CS, a gente até chegou a conversar sobre isso. O Nerd questionou aqui se a legenda possivelmente tinha trollado. O Alex até falou, acho que não. Estão criticando a piadinha mesmo pelo que entendi. Mas sei lá, nada demais. Eu pelo menos não achei. Aí eu dei risada, né? Falei que meu sonho seria realizado, é cancelado por mongoloide. Outra pessoa que vocês conhecem, que me mandou uma mensagem no Instagram falando sobre o assunto, e aí eu vou mostrar os áudios dessa pessoa aqui que resume muito bem tudo o que eu acho, é o Vitozão. Cara, isso aí é surreal, cara. Porque fica muito óbvio o que tu tá falando. Ah, não, ela não é uma criadora de conteúdo adulto. Porque a oferta de criadora de conteúdo adulto ficou tão grande recentemente que tu fala quando tu se refere a uma mulher, né? Ah, ela é uma criadora de conteúdo ou uma produtora de conteúdo. O cara já acha que tu tá falando que ela é o de conteúdo adulto, né? Porque é tanta mulher que começou a fazer isso aí. E aí tu fez essa brincadeira, né? Fazendo essa referência e ainda divulgou o trabalho dela e ainda disse que ela não é criadora de conteúdo adulto. Tipo, caralho, cara. Como é que os caras conseguem problematizar isso aí, cara? É surreal. Mas, Badog, é claro que tu deve ter experiência muito mais do que eu, né? Nesse... Como se sair dessas situações? Mas, cara, eu acompanhei vários dos últimos cancelamentos que teve na internet, né? Tu também deve ter acompanhado, imagina? Mas, cara, tem um padrão que se repete. O cara, ele só efetivamente é cancelado quando ele tenta pedir desculpa. E a explicação disso é... Ela é simples até, né? Porque quando tu pede desculpa, tu tá deixando implícito que o outro lado tá certo, né? E nesse caso, o outro lado não tá certo. E aí, né... Eu não quero dizer o que tem que fazer, né? Claro. Mas, cara, eu acho que tu não deveria pedir desculpa. Tu deveria usar os teus argumentos pra mostrar que tu não tá errado. Claro, isso se... Isso aí escalar e tu vê que tu tem que fazer um vídeo disso, né? Mas eu tô só falando, né? Não precisa levar em conta nada o que eu tô falando, é óbvio. Mas, cara, se acontecer alguma coisa aí, né? Se isso aí escalar, pode contar comigo. Vai ter meu apoio porque... Cara, eu odeio. Odeio esse tipo de coisa. Ah, e também eu não sei se talvez não tenha tido um mal entendido por parte da guria ali, sabe? Porque na legenda tá aparecendo tudo junto. Que tu fala que o modo de jogo ali do mapa dela é muito delicioso, né? E logo em seguida a legenda já bota o nome dela, né? Porque tu começa a falar que ela que é criadora. E aí eu não sei, né? Talvez ela tenha achado que tu tá falando que ela é deliciosa. Não sei, né? Tô chutando. E aí... Mas não, ela não é criadora de conteúdo adulto, sabe? Sei lá. Não sei. Tô tentando botar o chapéu de alumínio aqui pra tentar... Eu decidi mostrar esses autos porque eles conseguem explicar com outras palavras tudo o que eu penso e uma parte do que eu quis dizer nesse vídeo. Exatamente por isso... Lili, eu não vou te pedir desculpas. Se você entendeu mal ou então a tradução do YouTube te fez entender errado a minha brincadeira no vídeo... Pô, beleza, tudo bem. Eu te mandei uma mensagem, eu tentei te explicar. E agora, eu não só não vou te pedir desculpa, como também por você ter ignorado a minha mensagem e ainda ter feito um tweet manipulador tentando me colocar como um maníaco. Eu também quero mandar você tomar no... Seu trabalho é muito bom, seus mapas são sensacionais. Se você postar um novo mapa e eu gostar, eu sentir que, mano, dá pra criar um conteúdo, eu vou criar. Eu sei separar as coisas, mas eu também não sou otário. A prova disso é que agora eu vou entregar uma faca no inscrito que eu fiz um desafio no seu mapa. Então, galera, basicamente qual era o desafio? Alguém conseguisse chegar até o nível 500 no Fruit Ninja do CS. Todo mundo que quisesse participar teria que gravar o desafio, o desafio completo, e postar no YouTube com o título que eu sugeri. Qual que era o título? Desafio Fruit Ninja do Cachorro337 ou Desafio Fruit Ninja do Arroba Cachorro337? Teve gente que tentou meio que dar uma roubadinha. Então, o Holmes Aprende postou um vídeo de 1 minuto e 14, onde ele perde o desafio quase no 600. Só que, mano, o cara já começa o vídeo no 549. O que ele fez antes disso é muito subjetivo. Por exemplo, teve um que logo nas primeiras 24 horas conseguiu chegar ali próximo de 400. Só que o cara jogou, mano, com o CS em câmera lenta. Ele colocou algum comando que o jogo dele literalmente ficou mais lento. No CS era aquele host timescale. Não sei se é o mesmo comando agora no CS, mas enfim. O cara utilizou comandos pra manipular o desafio. Câmera lenta, mano, a sua resposta é outra. Então, assim, enquanto o Holmes Aprende em postar um vídeo inteiro saindo do zero e chegando até esses 500, de maneira justa, os primeiros ali a conseguiram um resultado legal foi o Murilo Marques, que bateu 174. Depois, o ERZTM, 185. Guilherme Temaoc, 221. E aí, teve. O Mr. Source chegou no nível 501. Só que, seguinte, Mr. O vídeo dele tá meio esquisito. O som da K tá acelerado. Então, vejam só. Tá ligado? As frutas parecem estarem devagar demais, né? Pro vídeo tá acelerado. Tipo, porque esse som de AK é porque tá acelerado. Só que as frutas não estão aceleradas. Então, assim, irmão, eu upo esse vídeo sem edição nenhuma. Preciso ver aqui o que de fato aconteceu. Com base disso tudo, o vencedor legit é o GOOX. O XYL. O XIL. Sei lá, mano. E que feio. O que importa é que ele conseguiu chegar no nível 325. Pô, muito foda, cara. Gravou tudinho, do início ao fim, sem edição nenhuma. Já deixou o 3Link dele aqui nos comentários. E é por isso que vai receber uma faquinha, irmão. Receba! Aqui, a prometida. Vou confirmar aqui, ó. O pessoal que vai reclamar aí que mandou o vídeo, mano, pelo Drive. Mandou no e-mail, o Instagram. Não, pessoal, a regra era muito clara. Tinha que postar no YouTube público com aquele tipo. Não postou? Muito muito. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido o meu lado. Se você ainda discorda de mim, não tem problema. Pode comentar aqui. Não vou apagar seu comentário. Não vou acutar esse canal aqui. É uma democracia. Reliquio, menos cancelamento, mais mapas, hein? Tô esperando o próximo vídeo. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. Lembrando, aqui no canal Cachão 337, todos os dias, nos vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho. E passe aqui às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachão 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho